Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. A palavra poesia, se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra sabedoria, se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz. A palavra rebeldia, se a gente desanimar, eu vou colher no pomar. A palavra teimosia, se acontecer afinal, de entrar em nosso quintal. A palavra tirania, pega o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar. A palavra utopia, se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. A palavra poesia, se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. A palavra sabedoria, se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz. A palavra rebeldia, se a gente desanimar, eu vou colher no pomar. A palavra teimosia, se acontecer afinal, de entrar em nosso quintal. A palavra tirania, pega o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar. A palavra utopia. Samba da utopia, composição de Jonathan Silva. Para quem não sabe ainda, Jonathan Silva é cantor e compositor brasileiro. Natural de Vitória, capital do Espírito Santo. E reside em São Paulo desde 1999. Se o mundo fica pesado, eu vou pedir emprestado. A palavra poesia, se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra sabedoria, se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz. A palavra rebeldia, se a gente desanimar, eu vou colher no pomar. A palavra teimosia, se acontecer afinal, de entrar em nosso quintal. A palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar. A palavra utopia, se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. A palavra poesia, se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra sabedoria, se o mundo andar pra trás, vou escrever no cartaz. A palavra rebeldia, se a gente desanimar, eu vou colher no pomar. A palavra teimosia, se acontecer afinal, de entrar em nosso quintal. A palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar. Gostou também dessa canção? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho pra receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Música, política, espiritualidade, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Lula já no primeiro turno, chega de analfabetismo político.